O Código de Posturas do município vai passar por uma revisão. O objetivo é dar legalidade a ações do poder público. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o Secretário Municipal de Planejamento, Carlo Novaes, obrigada pela sua participação no Jornal da Vitoriosa. O Código de Posturas do município existe desde a década de 70 e está passando agora por uma revisão. Secretário, como está sendo realizada essa reestruturação no Código? Essa revisão do Código de Posturas é uma necessidade de uma cidade que está crescendo como isso que eu estava. As ações e atividades se tornam mais complexas, então nós precisamos de um conjunto de normas para disciplinar essas atividades e para que um respeite o direito do outro no uso do espaço urbano. Nós estamos fazendo essa revisão com a equipe própria da Secretaria de Planejamento. Nós temos uma equipe que já está trabalhando nisso já há um mês. E nós esperamos concluir essa revisão num prazo máximo de mais um mês, até o final do mês de março, em que a gente vai enviar, então, para o prefeito, para a apreciação do prefeito, e o prefeito, posteriormente, vai enviar à Câmara para apreciação e votação na Câmara do Código de Posturas. Aí o Taba terá condições de ter um novo Código de Posturas adaptado à nossa realidade. Certo. Para que as pessoas possam entender melhor como funciona esse Código de Posturas? Olha, para que se entenda melhor o Código de Posturas, o Código de Posturas disciplina, por exemplo, a questão dos terrenos baldios, que não são limpos, né? Nós temos hoje 10 mil imóveis em Tio Taba, que são terrenos baldios, e todos eles praticamente têm mato. A gente recebe muitas reclamações na Secretaria de Planejamento com relação a isso. E também a questão dos muros, dos passeios, uma questão séria em Tio Taba, que é a questão da poluição sonora provocada principalmente por carros de som. Então, o Código de Posturas abrange uma gama enorme de atividades que são exercidas no espaço urbano. E se você tem um Código de Posturas atualizado e que realmente corresponda à necessidade das pessoas que trabalham no espaço urbano, a gente vai ter uma qualidade socioambiental muito boa. E o objetivo da revisão exatamente é essa, buscar a qualidade socioambiental para que todos nós tenhamos uma qualidade melhor no nosso espaço urbano e na nossa convivência. Certo. E como que as pessoas podem ter acesso a esse Código de Posturas? Ele está disponível em algum local? Sim. Quando nós terminarmos a revisão do Código de Posturas, nós vamos fazer uma edição e vamos abrir a participação da população para que a gente tenha um feedback, para que a gente tenha um retorno da população com relação ao trabalho que foi feito. E, posteriormente, aí a gente envia para o prefeito. O número de cadeirantes também aqui em Tio Taba aumentou. Esse Código também prevê melhorias nesse sentido. Como que vai acontecer essa revisão com relação às melhorias? Exatamente. O Código de Posturas, ele fica ligado um pouquinho à questão ambiental e à questão urbana e a gente trata muito bem a questão da acessibilidade. Tio Taba hoje tem um problema sério de acessibilidade e o problema também é da qualidade das calçadas, dos passeios, né? E isso nós queremos combater. Nós queremos contar com a ajuda da população, porque só com a ajuda da população em compreensão e participação é que a gente tem êxito na aplicação do Código de Posturas. E a acessibilidade é um assunto fundamental para nós. Tá certo, secretário. Obrigada pela sua participação. Fernando Souza, volto com você.